Eu não tô de brincadeira, eu não tô de brincadeira Vem que vem com a sequileira, vem que vem com a sequileira Eu vou te satisfazer de um jeito bem diferente Depois que eu te pegar não vou sair da sua mente A sequileira é chapa quente, então preste atenção Pode me dar sua sequência de pente, mas quero que aguente meu sentadão Senta, senta, sentadão Senta, senta, sentadão Pode me dar sua sequência de pente, mas quero que aguente meu sentadão Senta, senta, sentadão Pode me dar sua sequência de pente, mas quero que aguente meu sentadão Vai ser que lheso foi que é assim, ó Para tudo no baile, DJ agora escuta Que toda a mina do baile vai falar assim Maschuga, maschuga, maschuga Vai ser que lheso foi que é assim, ó Quem gosta de fazer amor, levante as duas mãos pra cima Todo mundo levantando a mãozinha lá em cima, todo mundo As duas mãos, agora Vendo o sinalzinho do amor, hein Todo mundo assim, todo mundo assim Vai ser que lheso foi que é assim, ó Namorar pra quê? Se ficar é mais gostoso Namorar pra quê? Se ficar é mais gostoso Namorar pra quê? Se ficar é mais gostoso Vai ser que leso foi que é assim, ó Eu sento rebolando Chamando o seu nome Sento, sento rebolando Chamando o seu nome Subo, subo, rebolando Chamando o seu nome Pra sair com a Pocahontas Tem que ser o seu jeito do homem Mas sei que leso foi que é assim, ó Para a sua cabeça Que lá vai um par de chifre Prepara a sua cabeça Que lá vai um par de chifre Agora inverteu o papel O bagulho ficou diferente Vou sair com o primeiro Que passa na minha frente Vai ser que leso foi que é assim, ó Eu te machuca sim Eu te machuca sim Sou foda, 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 foda